Vai, a gente levantou, né? Ia acabar, eu acho. Vamos trocar o Tato Side, vamos trocar o Tato Side. Vamos trocar o Tato Side. Tá, eu vou pro Batman. É isso que eu falo. Não, acho que na Morgana, pô. Morgana só morre. Tunei. Peguei ela, peguei ela. Não, ele sim, BOTSIDE. Ele sim, BOTSIDE. Ele sim, BOTSIDE. Conseguiu dar o Alcântico. Ele sim, BOTSIDE. 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 Aí a gente tá indo aí, o Flash tem TP. Não comita, não comita. Cuidado com o Victor também. Muito low. Ah, Caitlyn gastou Flash nisso? Gastou. Tá, Flash e Morgana, Flash Caitlyn, tá? Então, novo Giggle lá, ó. Não bot, hein. Aralta, mid aí? É isso que eu ia falar. O Giggle saiu vivo ainda. Nice, Giggle. Eu tô pressionando o Tango aqui. Não Tango não, essa porra, velho. Ó, calma. Deixa resetar e fighta, velho. Deixa resetar e fighta. Sim, 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 sim. Eu tenho um non-terno aqui. Ó, Giggle. Peraí, Giggle. Peraí, Giggle. Tá sem Flash, né? Tá? Calma, olha o Dragon, olha o Dragon, olha o Dragon. Ele vai pular no Dragon. Tem mina, tem mina, tem mina, tem mina, tem mina, tem mina. Ó, bate nele, bate nele, bate nele. Sem Flash. Vai, 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 vai. Vai, confia no Giggle, velho. Não, 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 não. Matei, batei. Slow, 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 slow. Nice, back, 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 nice. Peraí, meu Bolt, mano. Não sabei que eu tô aqui, não sabei que eu tô aqui. Peguei. Olha o Victor, o Victor, o Victor, o Victor, o Victor, o Victor. Teste o Flash, Victor sem Flash. Olha o Lee Sin, olha o Lee Sin. Vitor morreu, Vitor morreu. Bata ele, mata ele, mata ele. Giga, 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 Giga. Demonstração. Vai lá, Moldano, vai lá, Moldano, vai lá, Moldano. Tá de boa, eu mato, eu mato. Boa, gente. Nice, caralho. Seguei no GP, não dá pro GP, tá? Só quebra os barril, só quebra os barril. Dá pra terminar, dá pra terminar. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai... Termina, termina, termina. Termina e sai, 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 sai. Só sai, só sai, só sai, só sai, só sai. O Gigo tem Flash, não. Não, o Gigo não tem. Ele sai, sai, sai. Ele sai, ele sai. Boa. Ele vai terminar ele, tá? Rota por trás, Rota por trás. Sim, sim, rota por trás. Acho que a gente diva, acho que a gente diva. Sim, sim, tem pistouro, tem pistouro. A gente diva, a gente diva, a gente diva. Tá pegado. Tamo chegando, hein? Tamo chegando, guys. Eu vou dar... Sunei, sunei, sunei. Nice, velho. Deixa a kill. Ah, deixa a kill, Viana. Que kill o que, rapaz? Grevei, grevei, peguei, peguei. Nice, chabula. Oh, tô muito low, hein, guys. Tô muito low. Vai entrar, vai entrar. Morra, morra, morra. É GG, é GG, hein, guys. É GG. Não, acho que não é GG, velho. Eu não consigo, eu não consigo. Vai pro bot, vai pro bot, vai pro bot então. Tô chegando, tô chegando, chegando. A gente mata eles, a gente mata eles. Descinde, descinde, magana, descinde, magana. Magana sem flash, magana sem flash, tá? Oh, flash. Eu ulto, eu ulto, Gigo. Eu ulto, eu ulto. Passa, GG. Oh, Gigo, na moral você é muito bom, cachorro. Sem na mão, cara. Caralho, que gola, caralho! Vai, seus horríveis! Chama, moleque! Ficou orgulhoso com ele. Jogava wave, moleque. Foi da wave. Foi da wave. Foi da wave do cheat. 10 sec, 10 sec. Oh, foca barril, foca barril. Vai terminar. Barril, vai. Ah, eu esturei ele aqui. Tunei também. Ah, então. Peguei, 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 peguei. Falou, seus bichos. Boa, boa, boa. Oh, abaixa, abaixa. Tô nascendo, tô nascendo, bate. Foca, 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 foca. Foca, foca, foca. Slow, slow pra trás, slow pra trás. Eu tenho fogo já. Olha o Victor, olha o Victor, olha o Victor. Olha o Victor, olha o Victor. Victor, 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 Victor. Toma. Morreu. Jogue geek. GG, batinx, batinx. Chama moleque! Vamo, I propor. Eu give a wave, vou aí reto. Já desce a wind. Eu acho que eles tão fazendo isso aqui. Tão fazendo. 1.300, 1.300. Tô indo, tô indo, tô indo. E dali não, não dali, não dali. Sair no pro trash. Da, vem pra calozaí pô. Nice, 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 nice. Relaxa, and dali, morre. And dali morre, não morre? Morre. Nice velho, caralho que coisa velho Flash dali, flash trash Eles sabem que Shabula ta mid, eles sabem que Shabula ta mid Por algum motivo Eles ta avançando aqui Geek comprou top, Geek comprou top, Geek comprou top, Geek dali top, pela lane O Geek mata os dois velho Ele mata os dois? Tem Tá Nice Geek, nice moleque Moleque é muito boa velho Eles vão descer viu, eles querem fazer play bot agora Dá pra cair Oh vem ca, vem ca, vem ca, Geek, vem ca, Geek Vem ca, Geek, esquiva, esquiva Fica na ponta Oh, Ruka Nazar vai ta ai Sunei Krita, Krita, pelo amor de deus Boa guys, boa guys Nice Boa, nice, nice Muito bom Espera minha ultima bala, Geek, para de bater Para de bater Tá bom Tá bom Ah Tá bom Eu vou nele, eu quero Olha, ele ta aqui Matando, matando Matou? Nice, muito bom A gente leva bot nisso hein Cuidado bem, gente Eu vou dar over tempo aqui velho Eu vou dar over tempo aqui velho Eu mato na ult Ela vai chutar Ela não tem ult, ela milta? Ela ta sem flush Caralho, Geek com você Porra Que fase Tá mais um Oh, One, One, vira no One Não, 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 não Vira nele, vira nele Vira full, full, full Dá, dá corda, duas costas Ah, sim Olha, olhando o Geek, olhando o Geek Olha o Geek Olha o Geek Não, Geek, sim, sim, sim Mata o One Sim, ult, sim, ult, sim, ult, sim Se eu mata, se eu mata, se eu mata Ainda bem que eu tenho um Giggle no meu time. Eles vão tentar. Eles vão tentar. Giggle. Vai ter que tepar, eu acho. Vai ter que tepar aqui. Giggle, Giggle. Tem, 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 tem. Ele caiu. Ó. Vai cair isso aqui, velho. Tem que lutar, gai. Tô no trash, tô no trash. Tem que lutar, tem que lutar. Luta devagar. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Trash morreu. Ele dali tá muito longe, ele dali tá muito longe. Mazar, 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 mazar. Mazar, 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 mazar. Ele morreu aqui ó. Cuidado aqui, tem aqui. Cuidado com a Caitlyn. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, matou o Giggle. Cuidado com a Caitlyn, bate nela. Vai zelou, vai zelou, vai zelou. Você tem ult? Vou ter W em dois ô Aegis. Cê pega, cê pega. Tá de boa, tá de boa. Dá pra ir na Caitlyn? Não. Eles dão. Eles dão 10G, eu acho. Olha ele dali. Morreu, morreu. Linha Caitlyn, 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 Caitlyn. Vai no watch, vai no watch. Tá? Caitlyn, Caitlyn, Caitlyn. Peguei, peguei, peguei. Nasci, vai nasci. Tô matando. Ai. Ai, guys. Ficou de boa no game agora. Eles tão fazendo, eles fazem muito rápido. Eles tão fazendo, eles tão fazendo. Já terminaram. Tá, 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 tá. Não, tá, tá, tá. Eu op, já atrás pra vocês passarem. Eu vou acertar o watch. 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 Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Dragon, Dragon, Dragon 10, Dragon 10. Faz eles entrarem na gente, faz eles entrarem na gente. Calma, calma, eu quero WTP, eu quero WTP. Eu tenho QSS, é muito importante. Eu não vou ter watch. Relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Não, eles vão tentar. Qual que é a mão? Sim, sim. A gente tem que matar. Joga solo, joga solo, joga solo. On, 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 on. Olha, mausar, mausar, mausar. Tem a Caitlyn, tem a Caitlyn. Tá, 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 eu zono ela. Mata front, mata front, mata front. Ó, meio ult, ó, meio ult. Muito low, muito low, muito low. Vai na Caitlyn. Dá x, dá x, dá x, dá x. É! É! Aqui, 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 ó. Guys, guys, tem o cara atrás. ZONEI, ZONEI. Se conseguir parar o BD, é GG mesmo. Mas acho que a BG vai morrer ali pra parar. A BG não tá, a BG não tá. O Mata Raya vai dar BG. Não, não, não. Parei, 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 parei. É GG, é GG, é GG. Tem que ser seguindo ela atrás de bater o NET? Eu consigo bater NET. É GG, eu me mato. Não, eu acho que só bate só pra K2. Tá. Fica K2, foca K2. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Toi, 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 toi. Eu fico na frente do Graff. Aí a gente tem três sequestras. É GG, GG, Bush, bate, bate, bate! Bate, 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 bate! Bate, bate, bate. Bates, bate! Bates, bate! Relaxou, relaxou, karşı eg, relaxou, relaxou, versucht mais GG. ательноo, versus outras timestères. Tá, a Oriana tá muito louco. Eu tô indo, a Oriana tá muito louco. Só fighta, só fighta, eu tô indo. Pega, pega, pega. Fighta, 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 fighta. O Kong tá voltando pra tepá. Sai, 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 sai. Tá. O Kong vai tepá tudo, não tem porquê. Eles são 100% não. O Oriana, o Oriana, o Oriana pique aqui. Eu posso ultar, posso ultar atrás dela. Ah, já puxei. Sobe, vai se topar aqui. Tem um TP em 25 só, hein, guys? Vou passar um puxar já. Tá, pessoal, vai aqui, vai aqui. Oriana, flash, Oriana, flash. Tá. Sobe na Oriana, sobe na Oriana, sobe. Cuidado play mid, vai tomar play mid. Tá sobe, tá sobe. Tô chegando na Oriana, chegando na Oriana. Mata o Kong, pô, tem TP. Tá ali, tá ali. Eles vão fazer o Drake, eles vão fazer o Drake. Tá aqui, tá aqui. Joga slow, joga slow, joga slow. Cuidado, cuidado. Mata o Kong, mata o Kong, mata o Kong. Mata o Kong, mate o Kong. Vai voltando, vai voltando, vai voltando. Olha o ult da Ori, olha o ult da Ori. Ele tirou da hora. Ah, peguei. Dei zemp, dei zemp. Calma, calma, que eu vou matar esse cara. Tem os assas, tem os assas, tem os assas, tem os assas. Cuidado, véi. Cuidado, véi. Olha com a entradinha, tá ligado? Ai, mano. Ó, muito doce, muito doce, muito doce. Como é que ainda? Joga assim, joga desse jeito. Sai, sai, sai. Peguei, peguei. Eu jogo muito, moleque, porra! Vai, caralho! Não, tem que dar dano, tem que dar dano agora. Pai de cristo, tamo abençoado, rapaziada! Tem, tem, força, força, força. Eu tô chegando. Ó, força, força, força. Relaxa, a gente não vai terminar. Vai fazendo. Ó, deixa a Zoe pocar aqui, o Kong tá subindo. Tem. Ele não vai subir agora, ele não vai forçar a TP agora, pô. Só sai, só sai. Ó, sunou, dá dano. O outro low. Ok, o T ele, o T ele, o T ele. Zaya, 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 Giko, zaya, 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 zaya! Paro, 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 paro! É o Koki onde? Oriana onde? Oriana onde? Oriana onde? Só para o Lee, só para o Lee. Botei que para o Lee. Ó, já, já... Tem flash? 7 30 32 4 5 99 5 vai pocando vai pocando vai pocando vai pocando sai 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 isso aí isso aí tá de boa tem tp o que tem tp paciência que a gente ainda vai lutar after tá só vem o outro barulho 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 pode ajudar pode ajudar velho ó fight after fight after fight after muito louco foca 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 joga o jogo pra cima puxa o drag pra cima puxa tem visão no bagulho acho que boa pra baixo pra baixo pra baixo isso aí isso aí termina 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 saiu 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 mais vira tp vira tp mata 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 zaya 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 sem ult calma tô vendo pô mas não tem cuidado não mid mid puxa a mid velho puxa a mid uma coisa vai estar com o giga depois a gente vai ganhar o jogo aqui vai pegar o jogo aqui O Oriana tá muito longo. Vai ter que emitir. Vai ter que emitir, vai ter que emitir. Drake, Drake, Drake. É Drake isso aqui, tá? Vou bater no fissor. Calma, espera, espera. O TENK, 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 TENK Jove slow, Jove slow. Ela tá sem flash, ela tá sem flash. Ela tá sem flash, ela tá sem flash. Sai sem ult, sai sem ult, Sai sem ult, sai sem ult, guys! Olha ult da Oriana, ult da Oriana! Calma da Oriana! Calma! É Drake, é Drago, é Drago, é Drago. Vamos pro Drake, vamos pro Drake. Por favor, calma filha da puta! Eu tô sem voz! Sim, 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 a gente vai fazer isso, pô. Slow, slow, slow. Olha o Giggle no cara, véi. Vai slow, vai slow. É GG, caralho! Vai, porra! Vou jogar um pouco. Vai lá o Toi, 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 Toi! Toi, 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 Toi! Toi, 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 Toi! Para de falar, para de falar. Para de falar o caralho, que é dia a dia a caralho... Vem! Caralho PORREZ! porra meu deus vai moleque caralho porra é isso ai boa coelhão boa chabulinha caralho é campeão porra caralho